Olá pra você que acompanha a programação da AmazonSat, falamos ao vivo aqui de Giparaná, mais precisamente no Parque de Exposições Hermínio Victoleri, onde vai acontecer a quarta edição do Rondônia Rural Show, onde os produtores poderão encontrar a diversidade de equipamentos e maquinários para ajudar no melhoramento da produção. Aqui podemos encontrar também os expositores nacionais e internacionais para acompanhar todos esses dias da feira, que a abertura ocorrerá amanhã e encerrará no dia 30. Para acompanhar todos esses dias da feira, o AmazonSat trouxe uma equipe composta por componentes de Porto Velho e Manaus para participar através de transmissões ao vivo e matérias que serão exibidas durante a nossa programação. Como vocês podem acompanhar esta nossa unidade móvel, vamos conhecer um pouco a equipe que está composta aqui dentro da nossa unidade. Essa é a nossa equipe de edição, produção e técnica, que nos ajuda a transmitir e trazer todas as informações da feira ao vivo, aqui de Giparaná. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa participação aqui na feira, eu converso agora com Luiz Eduardo Leal, gerente de Estratégias Digitais. Luiz, fala para a gente aí, fala um pouquinho para o público, né, a nossa participação aqui na feira. O Rondônia Rural Show é a expressão do que é a vocação do Estado de Rondônia. É a expressão que o Estado de Rondônia é um dos mais prósperos da Amazônia. O crescimento dele foi de 15% no ano passado. Então, a vocação dele é totalmente o agronegócio e a pecuária. E aqui, dentro do Rondônia Rural Show, onde se espera ter um bilhão de negócios sendo movimentados, é onde nós estamos presentes para falar muito mais, para levar o que tem de todos os conteúdos relacionados à Amazônia aqui, para justamente pegar e mostrar para Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, Amazonas e também agora em Belém. Então, é uma das melhores oportunidades que nós temos aqui. Aqui nós podemos encontrar várias tecnologias, novidades, inovação aqui no nosso Estado, que isso pode se expandir até para outros países, né? Como é a nossa visão? Então, nós temos aqui praticamente quase 120 expositores de vários lugares, não só de Rondônia, mas do mundo todo. Tem gente da Europa, Estados Unidos, trazendo tecnologia. Nós estamos posicionados aqui, literalmente, na entrada de um dos mais esperados setores aqui da Rondônia Rural Show, que é o setor de inovação e tecnologia. Então, vamos, ao longo de amanhã, sexta e sábado, falar justamente quais são as novidades que temos aqui no Estado. Então, por favor, acompanhe a nossa programação, vai estar muito recheada de várias informações sobre agricultura e pecuária aqui no Estado. Então, eu convido a você a estar acompanhando na programação da AmazonSatio todas as nossas transmissões ao vivo e as matérias também que estarão ao longo da nossa programação. Luciene Marçal, de Giparaná, para o canal AmazonSatio.